Agricultura BR de volta e agora para falar a respeito de um grande evento que acontece na próxima semana, na terça-feira, durante a Expo Grande 2017. Um ciclo de palestras importante para o produtor rural, para o pecuarista, para o agricultor. Você já está vendo que eu estou aqui com o João Pedro, João Pedro Couto e Dias, consultor de agronegócio do SBA. João, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Nós vamos falar agora sobre um assunto da casa e daqui da casa do Canal do Boi para o produtor rural, principalmente para o pecuarista, para o agricultor, que pode ter resultados muito melhores no campo, fazendo integração e buscando parcerias. João, boa tarde. Boa tarde, é isso aí, Fabiano. Nós vamos montar o Canal do Boi junto com a Crisul. Vamos fazer um evento na terça de manhã, é gratuito. Era muito importante que o senhor e a senhora estivessem conosco lá. São vários palestrantes de bom nível, o pessoal conhece o assunto e nós vamos discutir o que, Fabiano? Vamos discutir basicamente a partir do modelo atual de produção de pecuária no Brasil, que é o modelo que a média brasileira, média brasileira, não passa de 3 arroba por hectare. Em momentos de crise, como nós estamos vivendo agora, queda de preço, dificuldades, problemas, esse produtor com uma média de 3 arroba, ele não consegue ter renda para se manter no processo. Então, a nossa preocupação hoje lá, nessa terça-feira lá, é mostrar para o pecuarista os caminhos que ele pode tomar. E o melhor caminho que tem, olha, indiscutivelmente, ele é transformar a pastagem degradada dele, que produz 2, 3 arroba por hectare ano, numa pastagem produtiva, que vai produzir 9, 10 arroba, 12 arroba por hectare ano. Além disso, ele pode também fazer uma, fazer integração. Aí você vai me questionar, pô, o pecuarista não é bom, não gosta da agricultura, há muito investimento, coloca em risco e tal. Não tem problema. Ele aproveita a pastagem, arrenda para o agricultor plantar no período de outubro e ficar com ela ocupada até fevereiro. Só que a hora que ele colher a soja, ele coloca novamente a gramínea. Aí sim, aí você vai ter condição de melhorar de forma extraordinária os índices de produção. Nós temos aí um resquício, até porque você teve que adubar a soja, você teve que preparar o solo para a soja. Você fica com uma situação de solo muito mais, pode-se dizer, alimentado, pronto para uma produção muito melhor, que fica, inclusive, palhada, que acaba ajudando também muito as graminas no desenvolvimento da pastagem. Essa palhada é fundamental, isso é matéria orgânica, isso é vida no solo. Nós vamos falar, não, mas você coloca, no caso da braquiária, 8, 9 toneladas, 10 toneladas de matéria seca na parte aérea, coloca outro tanto na parte de baixo. Ou seja, nós vamos ter um capítulo especial nesse evento para discutir como é que se transforma solos arenosos, que hoje a grande fronteira agrícola do Brasil são os solos arenosos. Como é que se transforma um solo arenoso em uma terra de cultura? Conseguir produzir num solo como esse, inclusive, falando até dos eventos que a gente tem acompanhado essa semana, teve um evento importante florestal em Três Lagos, também no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um ótimo exemplo. Nos últimos 6, 7 anos, subiu de pouco mais de 500 mil hectares para 1 milhão de hectares o maciço florestal, ocupando exatamente áreas degradadas entre o eixo Campo Grande e Três Lagos. No caso do que você comentou a respeito da casa floresta, hoje a tecnologia nossa de floresta é top de linha, é tecnologia melhor do que nos países nórdicos, Finlândia, Suécia, etc. O Brasil conseguiu desenvolver uma tecnologia excepcional. Chega a 40 metros cúbicos por ano e corta com 7 anos. Lá na Europa consegue colher depois de 35, 40 anos. Mas vamos lá. Aqui também nós temos na pecuária isso. Ou seja, hoje, quando você faz a integração na agricultura pecuária, você melhora de forma significativa o seu solo. Você coloca um volume muito grande de matéria orgânica no solo. Ou seja, o solo arenoso tem duas dificuldades. Uma é a capacidade de troca de cátios. Ele segura pouco os cátios, potássio, cálcio, magnésio. E segundo, ele é muito permeável, tem macroporos, não tem os microporos, não tem argila para reter a lamidade. Quando você consegue fazer a integração, você resolve esses dois problemas. Aí você passa de um solo, de uma área que vai produzir 3 arrobas por hectare ano, uma área que tem um potencial, potencial de 12 a 13 arrobas, no período de março até setembro. E você tem um potencial de 60 sacos de soja no período de outubro a fevereiro. Ou seja, você usa, você melhora do ponto de vista econômico, ou seja, melhora de forma significativa a renda gerada. Você consegue dar uma sustentabilidade, porque você melhora as condições físicas e químicas do solo. E você consegue também, do ponto de vista social, você passa a ser um gerador de emprego, gerar receita, etc. Ou seja, isso nós vamos discutir na terça-feira. É uma manhã de trabalho. Senhoras e senhores, se puderem, vão. Vale a pena. Não é expor grande, não tem custo nenhum. Vai ser um prazer estar com vocês lá, para a gente poder ir conversar. Para vocês que nos assistem aqui na região, era importante que você estivesse conosco na terça-feira. Exatamente, João. Começa às 8 horas, no horário do Mato Grosso do Sul. Eu vou aproveitar, João, até porque nós vamos fazer esse tipo de palestras durante toda a manhã. Depois vai começar a Agricultura BR, tentando promover. Também uma discussão a respeito do tema. E aqui a gente tem o que vai acontecer durante o evento. Aqui nós vamos estar juntos, às 8 horas, abertura. O presidente Jonathan Barbosa estará conosco. Pode passar aqui a tela, que tem os horários. E, na sequência, nós vamos ter pastagens degradadas, o grande problema da pecuária de corte, com o meu amigo João Pedro Couto e Dias, que estará aqui conosco. Pode virar a tela, a produção, mostrando aqui um pouco do que nós vamos ter nessa próxima terça-feira, João. Pastagens degradadas é o grande problema da pecuária de corte. Podemos dizer que da produção rural brasileira, porque ali a gente consegue, lidando com uma pastagem melhor, pastagem degradada um pouco melhor, nós temos uma circunstância também mais positiva de ter mais resultado na agricultura e também na pecuária. É, não é do Mato Grosso do Sul, é do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Nós estamos falando 70 a 80 milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil. Aqui nós temos 9 milhões. O potencial de crescimento é muito grande. Na sequência, o Fernando Lamas, que é o secretário de Agricultura e Produção do Mato Grosso do Sul, fala sobre o programa de recuperação de terras degradadas, esse sim, no Mato Grosso do Sul. Na sequência, nós vamos ter o pesquisador, o Disseu Broque, que traz uma palestra muito importante, ao meu ver, João Pedro, ele que é da Guarda da MS Integração, mas ele traz uma palestra muito importante falando sobre os solos arenosos, como trabalhar nesse tipo de solo, que é fundamental. E a experiência dele é muito grande. Nós fizemos um dia de campo aqui na Fazenda Cachoeirão, em Bandeirantes, que é um exemplo clássico. Ou seja, ela aumentou os índices de produção de carne, de grãos, ele é que dá ciência técnica lá. E aqui, a última palestra da manhã, é o Cristiano Bortolotto, também grande parceiro, que vai falar sobre o pecuarista e o arrenatário, como construir uma parceria sólida, seguida pelo pesquisador da Embrapa Gado de Gorte, o grande Ademir Zimmer, que vai falar sobre lucratividade com manejo correto de pastagem. Eu lembro, João Pedro, até porque eu fui estagiário exatamente na Embrapa Gado de Gorte, de ter áreas de pastagem, as chamadas parcelas, que são os lugares onde você faz a pesquisa científica, de 30 anos. Isso quando eu estive por lá. Então, realmente, se você tiver um manejo correto, você consegue dar uma vitalidade muito forte para a pastagem também. Não há razão de você haver degradação de pastagem. Há razão de você melhorar, ano após ano, essa pastagem. Ou seja, o senhor comentou, onde foi criada a brisanta, que hoje é a espécie de braqueira que tomou conta do Brasil inteiro, nessa área, em 30 anos, eles duplicaram a capacidade de suporte dela. Ou seja, o potencial para a gente aumentar, para o senhor aumentar a sua produção, para dar mais tranquilidade, para dar sustentabilidade, todos esses itens aqui que foram apresentados. Tenho certeza que interessam ao nosso pecuarista. João Pedro, obrigado pela sua participação. Vou desejar um bom final de semana para você. Um bom final de semana de trabalho, que nós vamos trabalhar muito também nesse final de semana. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você também. Um bom trabalho, João Pedro.